Opa! E aí galera, tudo tranquilo por aí? Bora continuar com a nossa aventura em The Messenger É isso aí, estamos de volta e bora dar continuidade aí, certo? Sejam todos bem-vindos aí E, bom, quem for novo no canal aí puder se inscrever e deixar aquele likezão aí Eu super agradeço, certo? E vamos lá, mano Eu acabei de reparar que tem um carinha lá atrás, ó Que ele tá morto, ó Eu não tinha reparado nisso não da última vez Eu tava tão desesperado procurando sobreviver ali Porque eu reparei que tinha um cara ali, ó Parece que ele foi esmagado Doideira, né, mano? Não, cara Esse aqui vai ser o inferno pra mim Ó lá Ele se agarra ali, ó E... E fica o inferninho pra passar Então, vamos lá Deixa eu prestar atenção aqui Vamos lá E aí vou ter que prestar atenção ali na paradinha, ó Não, tem que ser por baixo Na verdade... Pera aí Deixa eu fazer aqui o negócio Tem que ser assim, ó Ah, meu bom Tem que ser rápido Sai de palhaçada, irmão Quase que não dá Eu sou... Corninho, safado Pra ele vir pra cá Porque senão não vai Sério? Mas... Corninho Inferno Deixa eu me dar aqui, meu E isso Vem bem aqui, seu idiota Cara chato, mano Vou ter que ir esperando, tá ligado? Porque... Maravilha, mano Morreria de idiotice, velho E pra cá, o idiota? Não tem, né, coragem? Ah, que maldito Não tem, né, coragem? и, coragem... Parecia muito que... Deixa eu ver aqui o negócio Ah tá Eu só voltava pro começo mesmo Era só uma dúvida Bora É meu bom, acho que vai ser embaçado Vamos ver a velocidade que isso aqui vai Tá Ué Ok Meu Deus Estranho aquilo ali que eu reparei Depois eu volto ali Como eu falei, cara Eu tenho dificuldade muito grande pra assimilar coisas acontecendo ao mesmo tempo na tela Pra alguns isso aqui pode parecer até bobo, tá ligado? Até besta, mano Mas pra mim, mano Vão por mim, cara É muito complicado É sério É muito complicado pra mim Eu não consigo, tá ligado? Pra mim é muito complicado, cara Sério mesmo É bem difícil mesmo, tá ligado? Caramba Vou ter que cair no tempo certo E aqui subir no tempo certo Ai que ótimo Eu não sei qual das duas opções são piores Mas eu vou aqui primeiro Eu quero ver o negócio Sério? Não Como é que eu tô fazendo aqui? Isso Isso Meu Deus, cara Pra que essa ansiedade toda, cara? Vamos na moralzinha aí, vai Vai na moral, cara Que ansiedade é essa aí Curioso Aquilo ali Tá Isso definitivamente Deixou eu curioso agora 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 eu quero saber quais as duas opções que temos Este safado vem Quer saber, dane-se Vambora Eu não sei se de repente Isto daqui era o mais fácil não Talvez Que bom, né? Tá Tá, vamo lá Eu quero ver o que rola pra lá Peraí Era isso que eu queria Puta merda, hein? O negócio vai completamente contra a mão Então vamo lá O jogo já começou a facilitar Dando sangue pra gente Olha, que jude, safado O negócio Agora podemos prosseguir Ok Será que vai dar, será que vai dar, será que vai dar, show de bola, meu deus hein Ô caramba Ah, seus bichos safados Ótimo Nossa cara, que absurdo Tá grudado na parede aí, irmão Nada a ver esse grudado aí, velho As ideias, velho Matar essas bolinhas logo pra... parece um molho, né Na verdade parece um molho não, é um molho isso aí Porque senão essas porcaria vão ficar atrapalhando na hora aqui Ai Ai Ah, tá certo, cara Seu cuno É isso aí Sério Rapaz Ah Nossa, conversa no jogo Tchau 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 Aí está você Espera, eu pensava que a loja estava fisicamente atrás daquela outra porta de antes Ah, então Fui aí que você percebeu? Hum Minha loja está conectada com todo mundo Com o mundo inteiro Não é um problema Minha loja está conectada com o mundo inteiro Não é um problema Mas ela está duas vezes no mesmo lugar Incomoda? Hum Não dá pra acreditar Preciso de alguma coisa? É, por enquanto Não sei nada Nada pra conversar? Ok Puxa, as ideias, mano Estou dando de graça aqui, velho Idiotinho Vamos lá Você viu que ele não deu a opção de falar com o boss, né? Porque como a gente está passando por um teste Então ele não pode falar sobre o boss seguinte, né? O boss adiante Porque, enfim Hum Com isso você passou no teste de vontade Ah, agora com certeza a gente vai fazer aquilo Prepare-se, mensageiro E contemple o poder da nossa ordem Você acenderá como o escolhido E não será mais nada Ou não será mais nada Chega de introduções Eu vou primeiro Eita, carne animado Eu venho preparando esse discurso há décadas E ele pegou e... Você vai superar Vamos lá Daora demais Vai ser um inferno Mas daora demais Vai ser um inferno Com a mão do Sigma, tá ligado? Do Mega Man Valeu? Ai, tu quer me fuder, né, irmão? Porra Tu quer me lascar, irmão? As conversas, mano Quem diria que você poderia simplesmente cair Eu acho que o Sofismuto, ele faz um papel muito incrível nesse jogo Que é te deixar cada vez mais pistola, tá ligado, mano? Ô, bicho escroto, esse Sofismuto, mano Ele tá lá só pra te infernizar mesmo Por isso que ele parece um demôniozinho Olha a cara dele, tipo... Tipo, fugindo ali, tá ligado? Vamos lá Pega a carona Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Só vai meu pai Isso Rapaz o Rambo está arrancando alto Tô louco Quase Rapaz mas está arrancando alto Ah droga Agora eu vou ler Saco Deve vir troxa Agora A Sergio Aventura 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 Não custa nada mais Aventura 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 Droga Caraca, essa foi Deu por pouco Legal, irmão Fez aquilo Troféuzinho, show de bola Tá, acho que ele tá vindo Deixa eu fazer a parte da profecia dessa vez Me inclua fora dessa Eu acho engraçada essa expressão, né Se é pra incluir, é dentro Fora, então não me inclua fora Faz o que você quiser E com isso você passou no teste de poder Tá, e agora? Hum, para cumprir a profecia Agora você deve saltar Para passar no teste de fé Saltar? Saltar, sim? Não entendi Ó, teste de fé Salto, salto de fé Faz sentido, não? Ok, não preciso nem explicar essa piada Ah, só pulo de uma fez Qual é? Eu tava tentando criar um momento épico aqui Agora, herói Ceda a sua coragem A esperança E suas forças ao propósito E então Mergulhe em seu destino Para ascender como O único e verdadeiro mensageiro Olá Agora Vai acontecer uma coisa legal Viramos 16 bits Não mais 8 bits Da hora Da hora demais, cara Mudou agora As pessoas nem percebem Porque é bem sutil, tá ligado? Mas Estamos em 16 bits agora 88 milhas por hora Essa referência aí, hein? De volta para o futuro Top demais Não é bom Deve ser Até a música Tá diferente, tá ligado? Ela tá um pouco mais Vamos dizer assim Refinada Muita gente nem percebe Presta atenção no cenário A música O que aconteceu? Eu transloquei Ou algo assim E agora tudo parece diferente Olá Nossa Que chapéu maneiro Sério? Uau Tem ideia do que aconteceu? Foi mal Eu não consigo parar De pensar no chapéu Preciso de alguma coisa? E o seu Área atual Bem-vindo às ruínas Nas nuvens Sobras de uma civilização De gigantes Que viviam no céu Olha essa referência Aqui Agora eu entendi A referência Há muito tempo atrás Quando eu estava jogando The Messenger Perdão The Messenger Eu não estava entendendo Qual que era a referência Do que ele estava falando Mas quando a gente joga Sea of Stars A gente entende que Os gigantes Que viviam no céu São os gigantes Lá do Sea of Stars Está tudo conectado Cara É como se isso daqui Fosse muito lá no futuro Tá ligado? Este lugar é lindo Mas as estruturas Parecem precárias Sim Lugar ruim Se você tem medo De altura Quão alto estou? Na minha opinião Você diz? Quê? Ah Geograficamente Bem Você entrou na torre do tempo Que fica no topo da montanha E depois saiu pelo topo da torre Então eu diria Bem alto Aprecie a vista Por que está tudo tão diferente? Sabe Eu estava me perguntando Como você iria lidar Com as consequências De viajar no tempo Parece que a ignorância Realmente é uma benção Perdão? Sabe aquele momento Na torre do tempo? Sim Ele enviou você Para o futuro? Legal Sim Exatamente Legal Tem algo para me contar? Alguma história para me compartilhar? É claro Vou te contar Vou contar uma para você Uma vez um garotinho faminto Que nunca perdia a chance De ajudar seus companheiros Do vilarejo Certo dia Depois de ajudar Um velho senhor A carregar um saco pesado De trigo Recebeu um pedaço de pão Coma um pouco Meu garoto Você merece Ele disse Mas se você quiser ajudar ainda mais Tem dois duendes Escondidos na floresta Que estão mais famintos que você E que o garoto É empático E que garoto empático ele era Comprou a história Logo de cara Depois de caminhar um pouco Ele encontrou os duendes E dividiu o pão entre eles Sem ao menos Guardar um pedaço para si Obrigado garotinho gentil Responderam os duendes Com alegria Parece que você nos libertou Da nossa maldição De fato Para puni-los Por sua ganância Um espírito tinha colocado Um feitiço Irritante neles Eles foram exilados Na floresta Levando uma engenhoca Mágica capaz de produzir Qualquer coisa Que seu portador quiser É Mas a magia da engenhoca E a engenhoca Verterá nessa coisa Infinitamente Explicaram os duendes Gire para a esquerda E ele vai parar Depois de criar Um grande quantidade De comida Para os dois duendes O garotinho voltou Para o vilarejo Para ajudar seu povo Com seus novos poderes Mas enquanto Sua popularidade crescia Também crescia A inveja De sua irmã mais velha Cerca noite Ela não aguentou mais E roubou a engenhoca Da mesinha Ao lado da cama De seu irmão Além de duas tortas Haviam sobrado Do banquete Além de duas tortas Havia sobrado Banquete da tarde Para piorar a situação Ela partiu No barco pesqueiro Da família Para chegar À novas terras À novas terras Esperando que chegasse A sua vez De ser a provedora popular Quando estava no mar Ela decidiu provar Uma das tortas Que para seu gosto Precisavam de algo a mais Era hora de testar Aquela engenhoca Ela pensou Me dê sal Ela disse Girando a manivela Para a direita E ela obteve sal Montes e montes de sal No entanto A irmã mais velha Nunca buscou aprender Como desligar a engenhoca Pare engenhoca Pare Ela gritou primeiro Irritada Depois preocupada Até entrar em pânico Logo o sal Sobrecarregou o barco Afundando com tanto peso E que a engenhoca Submersa Ainda funciona Até hoje Seria por isso Que a água do mar É salgada Fim Essa foi interessante Mas parece mais Com uma história Para criança Explicando coisas Sobre o mundo Cujos motivos Já conhecemos Até difícil Hein Que tal você contar Uma história E eu julgá-la Então Então Você quer mais Alguns ensinamentos Que tal essa Como a irmã Pegou um alto preço Por sua inveja Passamos a chamar Coisas caras De Salgadas Interessante Interessante Ah E tem outra ainda Como a irmã Mais velha Ficou toda sem graça Depois de afundar o barco E ficasse em nada Inclusive se o próprio sal Possamos a chamar De sem sal Tudo aquilo Que é sem graça Ei Isso é divertido Sai teu rumo Eu vou continuar pensando Em lição de moral Para ver É De Não quer lições de moral A ver com sal Cara Muito bom Sensacional Sério Bom É isso aí galera A gente para por aqui Certo Espero que vocês tenham gostado E a gente volta Na próxima Gameplay Com The Messenger No gráfico 16 bits Agora Certo É isso aí Estamos na geração Super Nintendo Beleza Um grande abraço aí Não esqueça de se inscrever No canal E deixar aquele likezão aí E Valeu galera Até mais